Que é o Edifício Martinelli. Cara, o Edifício Martinelli é... Ele tem uma história. Ele pegou fogo. Eu sou muito simples, né? Direta, na verdade. Ele foi construído porque o cara... Ele foi o segundo prédio de São Paulo, né? O primeiro foi o Sampaio Moreira. Que tinha, acho que, 12 andares. O Martinelli... Ele começou a fazer. Ele falou, bom, vamos construir um negócio bem megalomaníaco. É um quarteirão de prédio. Ele falou, vou fazer, vão ser 10 andares, se eu não me engano. Aí depois, não, 14. Depois, 16. Depois, foi parar com a casa dele, acho que dá 30 andares. Porque o que ele fez? A hora que chegou no topo dos 25, ele construiu uma casa pra ele na cobertura pra somar os andares. É o Edifício Martinelli. Isso aí é em São Paulo? É em São Paulo. A época que ele foi construído... Como, mano? Onde é isso? No centro, perto do metrô São Bento. E eu nunca vi. O Espão, sabe o... Ah, é que ele é menor do que os outros prédios agora. Hoje ele tá massacrado pelos prédios. Entendi. Só que quando ele foi construído, ele era o maior. Caramba, e ele é muito grande mesmo. A minha avó era de 1915. Ela disse que a mãe dela proibia ela de passar perto da construção. Sério? E eles falavam que ia cair. Não tinha medo. E ia cair. 1915. E aí, diz que começou a construir. E aí, o que o cara fez? Ele tinha uma frota de navio. Ele vendeu a frota de navio pra subir o prédio dele. Ele faliu. Não conseguiu acabar o prédio. Meu Deus do céu. E aí, em cima, essa parte de cima que tá mostrando ali, é a casa... Onde era pra ser a casa dele, né? Mas ele teve que se desfazer do prédio antes. Olha que bonitinha uma casinha. A casa é fantástica. Agora você imagina se você tem uma casinha. Casão. Uma mansão. Uma mansão. No topo do prédio. Isso em 1928. Gente, um conceito novo de cobertura, isso aí. Conceito novo de cobertura. Nossa, sonho de princesa. Só que o... Que ano que foi que pegou fogo? Esse ele não pegou fogo. Qual que foi o pegou fogo? Ele entrou em decadência. O que pegou foi o Joelma. O Joelma. Nossa, eu confundi com o Joelma. É que tem as histórias... Mas esse... O que que entrou em decadência? Ficou abandonado ali? Porque ele foi construído pra ser o prédio. E aí dentro dele tinha cinema, boate, restaurante. O que que não era normal, né? Você tem tipo um condomínio, clube naquela época. E aí subiu o prédio. Só que ele entrou em falência. Ele teve que vender o prédio. E continuou construído. Quando entrou em 60, 70. O pessoal começou a ir pro centro em busca de uma moradia barata. E aí virou isso? E aí ele era uma moradia barata. Ele teve partes que foram invadidas. Mas ele realmente, né? A galera começou. Então aquilo que eles chamavam de uma época chique. Eles tiraram e jogaram pra uma moradia barata. E aí mistura. Desde famílias que estavam precisando. Tá ali. Até com cafetão. Entendeu? Com traficante. Tinha igreja. Foi a época que colocaram uma igreja dentro do prédio. Pode ter de tudo lá, né? Eu tenho uma revista que é dessa década. Que demais! E aí fala Martinelli agora na sua fase decadente. E aí é uma... Comprei num sebo essa revista. E ela tem foto dele dessa época. Que doido! Porque é da época. Nossa, mas se você parar pra pensar assim... Esses prédios assim super históricos... Imagina se a gente realmente utilizasse pra... Pô, pra... Aí eu... Claro que, né? Pessoas moram lá e tudo mais. Mas deveria existir lugares pra pessoas morarem. E esses lugares poderiam ser uns pontos turísticos muito interessantes. Sim. Pra, inclusive, pô, aumentar a economia em São Paulo. Porque São Paulo, ela não é muito turística. Ela é mais, tipo, a business, né? Tal. O Martinelli, ele é... Hoje em dia, ele é como considerado ponto turístico. Ele tem a... Hoje em dia, é um órgão do governo que fica ali. Acho que do transporte. Posso ter errado, mas acho que do transporte. E o que que acontece? Você chega pra visitar. É muito legal. Muito, muito, muito legal. Cara, eu nunca fui nesse negócio. Eu ia na minha cidade. Cara, é uma visita, assim, que vale. Porque você tem 360 do centro de São Paulo. Meu, amor. Vamos. A gente tem que fazer um... Vamos. Um tour, assim, de coisa. Eu falo com... O Cabral continua sendo guia de lá. Eu acabei ficando amiga dele. Porque eu ia muito lá. E aí, eu consegui até fazer uma filmagem. Uma vez que eu, enfim... Tive um roteiro que foi premiado. Fui filmar lá. E aí, ele... Cara, você entra no prédio. E aí, ele vai contando a história do prédio. Conta a história do Giuseppe Martinelli, que é o cara que construiu o prédio. Conta a história da família dele. A época decadente. E ele dá muita ênfase nisso. Porque quando o pessoal ocupou o prédio, eles não cuidavam do prédio. Porque aí, falar as ocupações... Não. Porque eu já fui em muita ocupação que deixa o lugar, assim, ó... Tinindo. Tinindo. Que cuida muito melhor do que, né... Qualquer outra pessoa cuidaria. Mas a galera que ficou no Martinelli nessa época, não. E o que eles fizeram? Eles começaram a jogar lixo no fosso do elevador. Ficou até o nono andar de lixo. Tinha cadáver no fosso do elevador. Tinha tudo que você pode imaginar. Deve ser um cheiro terrível. Cheiro insuportável. Não dava mais pra... Até o nono andar. Elevador. E agora tirada? Aí, quando eles foram desocupar o prédio... Aí, o Cabral conta que foram caminhões e caminhões tirando o lixo. Nossa, deve ter dado um trabalho. Nossa, nossa. E não era só lixo, né? Cadáver. Tudo. Lixo de anos. Lixo de anos, cadáver. Tinha gente... Cadáver. Tudo. Gente, que terrível. E aí, nessa época decadente, algumas pessoas morreram no Martinelli. Assassinato, suicídio, enfim. E por causa disso, virou assombrado. E é só que você vai lá. É muito legal. Porque você começa a frequentar. Você começa a ter um pouquinho mais de liberdade. E aí, uma vez eu tava conversando. Eu tava falando com o Cabral. Eu falei, pô, Cabral, né? Você não vem com as histórias assombradas? Ele, eu não venho. Mas vem aqui, eu vou te apresentar um cara. Ele desceu comigo. E ele foi conversar com segurança. Caraca. E o cara, não. Porque aqui? Porque não sei o quê. E que nananã. O oitavo andar? O oitavo andar tem alguém. E aí, eles falam que às vezes... Que brisa! Não, a luz acende do nada. Tem gente que trabalha lá que fala, ó, eu não fico até mais tarde. Eu conversei com a gente. Caraca. Pelo elevador, porque... Oportunidades, né? A gente entra no elevador e fala, e você? Eu já vi. É? Perguntando pra todo mundo. Alguma coisa? Ah, não, nunca. Aí os outros... Eu não fico até mais tarde. Eu dei o horário, eu vou embora. Eu não fico aqui mais nem a pau. Caraca. Gente, ó, imagina se... Assim, né? Agora, brisando muito. Imagina se vira um... Se pudesse, né? Virar um cassino esse prédio. Pô, tem um cara de prédio de Las Vegas, não tem? Não, e ele foi construído com espaço pra tudo. Porque tinha boate dentro. É, da cinema. Muito legal. Tipo, é muito, né? Você vê que a visão do cara realmente era... Ele queria que construiu o maior prédio de São Paulo. Ele conseguiu. Conseguiu. Meu, e nesse tour você... Como é que funciona? O Edson do Cabral, você... Antes era assim. Eles tinham um horário, era 9, 9 e meia, 10, 10 e meia, 11, 11 e meia. Aí, acho que era meio-dia... Até 1 e meia. Ficava de folga o almoço deles. Aí, 1 e meia. Hoje em dia, você compra ingresso pelo site do Martinelli. Ah, tá. Compra não. O ingresso é de graça, mas você reserva ali. Reserva. Entendi. Ah, vamos reservar, então. Pela pandemia, aí é que tá. Eles estavam falando que não podia mais reservar. Só que aí eu adicionei o Cabral no Instagram esses dias. E aí, eu vou mandar uma mensagem pra ele, porque ele continua fazendo tour. Então, qual que é a brecha pra voltar? E ele só faz tour lá no Martinelli? Ele faz. Ele é o guia turístico do prédio. Adorei. Ele é... Não, ele é muito simpático. Ele sabe... Sabe aquela pessoa que... Manja. Manja bem o negócio. Manja, ele engoliu a história, assim. O cara, ele é... Meu, que maravilhoso. Que demais, cara. Um negócio... São Paulo tem... Aí é que tá. São Paulo tem essas coisas. São Paulo tem. Tem muita coisa. Ninguém... Ou você para, tipo, lugares... Pra pesquisar. E também as pessoas... As pessoas que moram em São Paulo não tão nem aí, né? Só quer, pô, vamos trabalhar aqui, ganhar dinheiro, pá, ir pra casa, dormir, trabalhar ou focar na bar, etc. São uns bagulhinhos assim, né? Olha, eu vou falar 100% dos meus amigos. Nunca tinha ouvido nenhuma das histórias. Nossa, eu nunca tinha escutado. 100% dos meus amigos. E eu não... Eu não sei o que tem. Eu ouvi porque eu gosto. Você gosta, né? É, etc. Mas também, eu acho que se eu não tivesse muita brisa, etc. Não ia. Com exceção, você não ia. É. Se não fosse pelo meu pai, provavelmente eu não saberia também. Porque vem, né? Porque não é um negócio, por exemplo, você vai... Você liga o Discovery Channel. Meu, tudo que aparece de novo, de coisa misteriosa nos outros países, Estados Unidos, a galera tá lá fazendo documentário, filmando, mostrando. Tipo, olha isso. Aqui passa. É, e não vê que tem no próprio país, olha, gente.